Então vocês estão namorando há um tempo, mas de um tempinho pra cá a relação está ficando morna. Você não quer terminar, mas alguma coisa tem que mudar para que essa relação que vocês têm sobreviva, né? Então nesse vídeo aqui eu vou dar pra você algumas dicas pra justamente fazer isso, pra trazer a chama de volta pro seu relacionamento, pra dar aquela apimentada básica, sabe? Aquele tchananã. Bom, antes de começar, é fato que é basicamente comum em relacionamentos mais longos que as coisas esfriam um pouco, é normal. Por isso não entre em pânico e não pense que a sua vida amorosa está condenada, está fadada ao fracasso, porque não é verdade, tá bom? Simplesmente se você seguir as sete dicas que eu vou te falar hoje, tá? Você vai poder apimentar as coisas e trazer a paixão de volta pro seu namoro em pouquíssimo tempo. Então, vamos lá, que deve estar super curiosa, mordendo assim por dentro, vamos nessa! Número 1, primeira dica é ser mais espontânea, mulher, você não tem que ter medo de ser feliz! Você lembra no começo do seu relacionamento, quando as coisas, sabe, apenas, simplesmente, aconteciam naturalmente? Meu Deus, pois é, vocês não precisavam de razões pra estar juntos, vocês não precisavam, sabe? A rotina não era um problema, não tinha desculpa, era espontâneo. Tomar aquele vinho junto com ele era um, assim, pronto, era um sonho, era tudo que vocês queriam. Nunca era tarde demais pra fazer alguma coisa, enfim, essas eram as noites em que vocês nunca mais vão esquecer e as memórias que vocês vão amar pra sempre. E por que não trazer isso de volta? Qual era o segredo desses momentos serem tão mágicos assim? Espontaneidade! Dito isso, não é raro que os casais caiam na rotina, sabe? Mas é importante ser espontâneo de vez em quando também! Especialmente se ele tá querendo, sabe, você tá querendo reacender a chama de volta entre vocês! Número 2! É um beijinho, um beijinho com sentimento, seja um beijo apaixonado no rosto, um selinho, uma guerra de língua, enfim, qualquer coisa. O beijo em si é uma das partes mais importantes no relacionamento. Então, gente, sim, você pode estar se perguntando por quê? É sim, porque é um sinal de que tá apaixonado, ponto! Beijo é fundamental, então beija seu homem apaixonadamente! Se você tá num ponto do seu relacionamento, ou um beijo tá num canto meio esquecido, ou se tornou uma rotina, ou uma tarefa monótona, então, cara, é importante trazer isso de volta! Sabe, pra fazer isso, faça questão de beijar o seu parceiro mais! Muitas vezes, e mais, e mais apaixonadamente, sabe, mais, mais, mais e melhor! Se lembra que o selinho não vai provocar muita coisa, dá um beijão direito, tá? 3. A fazer coisas novas e juntos, todo mundo conhece pelo menos um casal perfeito. Você conhece? Pois é, você sabe, aqueles caras que vão fazer aula de dança toda quarta-feira, que passam os finais de semana em passeios nas praias, que fazem viagens e têm inúmeras histórias de aventuras que eles compartilham juntos. O segredo por trás do seu relacionamento amoroso é a vontade de fazer e experimentar coisas novas juntos. Experimentar uma coisa nova e excitante com seu parceiro faz todo sentido. É uma ótima maneira de reacender a chama de volta, porque vocês estão compartilhando juntos uma experiência, forçando um pouco para sair da rotina, o seu relacionamento vai ficar reaquecido em pouquíssimo tempo. É fundamental que vocês tenham o seu tempo juntos e preferencialmente de, assim, coisas novas. 4. É o toque, é o contato. Quando você trata de sexo e de outras coisas íntimas, todo casal é diferente. Eu sou diferente de você, que é diferente da sua amiga, que é diferente do seu... Por exemplo, alguns casais transam uma vez por mês, outros uma vez por semana, e outros ainda encontram o tempo todo dia, três vezes por dia. Sabe, não tem certo e errado aqui, nenhum número mágico que você precise ter, até porque, poxa, imagina um casal de 60 anos e um casal de 20. É diferente. Mas o que é importante é perceber que criar tempo para tocar um no outro, e sexo estar incluído nesse tempo, vai fortalecer o vínculo que vocês compartilham. Sexo é importante. Isso significa ficar de mão dada com mais frequência, de ter mais carinho, de ter massagem, e até o sexo. Quando você faz questão de se conectar fisicamente com o seu cara, você emocionalmente também se conecta. Lógico, e vice-versa. 5. É ser aberta sobre os seus sentimentos. Olha, não posso reiterar o quão importante é isso. Um dos problemas mais comuns que tantos casais enfrentam é a falta de comunicação. O problema com isso é que quando você não compartilha o que está na sua cabeça, o seu parceiro nunca vai saber como você está se sentindo. Principalmente o homem, o homem é cego para sentimento, a gente não tem bola de cristal. Então, para reacender a chama no seu relacionamento, é crucial que você aumente a comunicação de vocês. E se você não sabe, não tem problema. Arruma tempo para falar sobre seus sentimentos, sobre seus desejos, sua necessidade, seus sonhos. Diz para o seu cara quando você se sentir ignorada, ou chateada, ou entediada, ou frustrada, ou triste. E se você não souber fazer isso, não tem problema. Vai no map, se link na descrição. Só quando você é honesta sobre o seu sentimento, isso vai levar à melhoria do seu relacionamento. Só lá a honestidade. 6. É sair para o encontro. É importante ter encontro. Essa pode parecer um pouquinho óbvia, mas você vai ficar surpresa com quantos casais deixam de sair pelo menos uma vez que estejam confortáveis uns com os outros. Então, em vez de passar a noite com o Netflix no sofá, mantenha um hábito de início de namoro vivo, que é sair de vez em quando. Afinal, eram os hábitos de quando você estava no auge da paixão. Então, é importante. Não importa o quão ocupado você esteja com trabalho, família, filho, animal de estimação, seja lá o que for, nunca, nunca, nunca tem que ter uma razão para colocar as saídas de lado. Se você quiser, chama de volta. Então, essa é uma grande atitude para entrar no caminho certo. No MAP tem várias dicas sobre isso também. Então, fica de olho. 7. É relembrar coisas boas sobre o seu relacionamento. Assim, lembra de coisas boas. Não tem sentimento melhor do que a nostalgia, aquela que você tem quando você fala sobre os primeiros dias do seu relacionamento com o seu parceiro. Lembrar como vocês dois se conheceram em outros bons momentos do começo, não só faz vocês se sentirem mais próximos como um casal, mas também pode ajudar a reacender essa chão entre vocês. Eu vou começar a falar mais devagar aqui, gente, porque tá difícil. Então, só cuidado para não abusar, porque pode dar a impressão que você vive no passado e o cara vai cansar de ouvir isso. Então, tem que tomar esse cuidadinho, tá? Esse detalhezinho. Então, é isso. Agora que você sabe o que precisa ser feito para trazer a chama de volta para o seu relacionamento, vai e faz. Não adianta só ficar vendo, só ouvindo o vídeo e tal. Não, não adianta. Davi tá aqui pra falar a verdade. Mas se você tá agindo por si só, aí agora ao começar a executar essas dicas, você vai ficar surpresa com a rapidez que o seu parceiro vai responder. Beleza? Agora, você já sabe o que vem, que é a sessão de muito obrigado e uma pergunta chave no final. E o meu muito obrigado vai para essa audiência linda, a sessão de gratidão que eu tenho por vocês é genial, é gigantesca. Então, hoje eu tô mandando um beijo pra Fá Oliveira, pra Jurema Rocha, pra Marília Souza, que despachou o namorado por falta de respeito, mas tá com saudade. E olha, faz parte. Olha, Miriam, Marília, né? Marília, a sua versão do futuro, um dia vai agradecer você por ter feito o que você fez, tá? Força e bola pra frente. E agradecendo também a Isabel Galante, a Marli Souza, obrigado pelos comentários de coração. Olha, eu fico por aqui lembrando que no MAP, o Médio da Atração Perfeita, você também encontra diversas dicas e táticas pra manter a chama do relacionamento sempre acesa. Então, se você tem interesse, clica aqui na descrição pra dar. E aí, minha dica, minha dica, minha pergunta surpresa é... Olha, gente, eu tô pensando se vale ou não vale a pena fazer um canal sobre exclusivamente sexo. Sexo mesmo, sem tabu. Davi tá aqui pra falar, assim, as peripécias das aventuras sexuais. Não vou dar nome de cliente, não vou dar nome de quem era quem, mas eu vou te trazer um pouco de conhecimento sobre essa área que tanta gente tem medo ou vergonha. Então, se você quer saber de sexo, sexo, e vale a pena pra mim criar um canal, desde que entre as 200 mil seguidoras ou a 1 milhão e 200 mil pessoas que me assistem, se pelo menos mil, mil chegarem aqui nos comentários dizendo sexo, beleza? Aí eu vou saber que vocês têm interesse em que eu faça um canal desse sexo. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, beleza? É só clicar... Só clicar não, é só escrever na sexo, sexo, S-E-X-O, nos comentários. Porque aí eu vou saber que vocês têm interesse que o Davi fale mais sobre isso. E não só fale, mas eu vou criar um canal que vai ser um... Vai ser estilo canal da escola, beleza? Só que só pra falar de sexo, ó. Vou te falar de posição, vou falar de o que a gente fala, vou falar do que a gente pensa nas quatro paredes, vou falar de tudo que você pode imaginar, de qualquer dúvida que você tenha de sexo. Se você tem interesse nisso, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo escrito dizendo sexo, beleza? Se tiver mais mil, eu juro que eu vou fazer um canal só pra falar disso, porque o meu último canal, o Viaja Galera, pra falar as minhas viagens, falar dicas de pontos tristes, não deu muito certo. Tinha nove inscritos até o momento. Então, eu tô perguntando se... Porque aqui, a sua vontade é a vontade de Deus. Quero saber se vocês têm interesse em saber um pouquinho mais sobre sexo. E aí a gente vai falar de pompoarismo, sexo, oposição, tudo que você pode imaginar, beleza? Se você tem curiosidade, mais uma última vez, juro que é a última. Primeiro, obrigado por ter ficado até aqui. Segundo, se você quer saber mais desse novo canal, eu preciso saber que você quer. E aí você precisa escrever aqui embaixo, escrevendo sexo. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir. Se você não gostou, desculpa, eu tentei o meu melhor. Espero que tenha sido o suficiente, beleza? Então, me segue no Instagram, comenta aqui embaixo, curte o vídeo se você gostou. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. E é isso por hoje. A gente se vê amanhã.